Nós estamos neste evento aqui no Paço Municipal, muito importante não só para a Goiânia, mas também para todos os estados de Goiás, porque marca a entrega de 18 carros, 18 veículos para 18 cidades. Cada cidade vai ganhar um desses carros, dentre elas a cidade de Alto Horizonte, Rubiadaba e Nova Glória. Outros quatro micro-ônibus também serão entregues, dois para Aparecidas de Goiânia, um para Nerópolis e um para a Organização das Voluntárias de Goiás. Neste evento a gente tem a presença aqui do anfitrião do evento, o prefeito Rogério Cruz, do governador Ronaldo Caiado, dos ministros da Cidadania, João Roma, e também o ministro do Turismo, Gilson Machado, também o secretário de Cultura, Mário Frias. O ministro da Cidadania destacou numa coletiva que teve agora há pouco a importância dos veículos que serão entregues para a população. Sempre os veículos, ligados a grandes grupos empresariais, nunca um pequeno como esse governo. Isso é muito importante, pois reforça o trabalho do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que hoje tem sua capilaridade em todo o território nacional e funciona de forma federativa e tripartite. Esse, portanto, é um momento muito especial para que a gente simbolize, inclusive, a cooperação das instituições hoje do Brasil, com a cooperação essa que foi simbolizada, inclusive com a visita do governador Ronaldo Caiado, no dia em que o presidente da República convidou os chefes de poderes, os governadores, seus ministros, à sua residência oficial, que é o Palácio da Alvorada. E, nesse momento, ficou muito claro que o povo brasileiro não está querendo ver queda de braço institucional, ver disputas políticas, ideológicas ou partidárias. E o governador Ronaldo Caiado destacou também a importância do trabalho social que é feito aqui em Goiás. Nós temos dirigido uma política pública no sentido de fazer um resgate social de todos elas. Você já descobri que Goiás repassou os municípios 28 milhões de reais, especificamente por SUAS, para dar condições para que prefeitos também atendessem as necessidades. Nós estamos chegando hoje a 1 milhão e 50 mil cestas básicas distribuídas no estado de Goiás, nesse período da pandemia. Em ações como essas, onde o governo federal, junto ao ministro João Roma, quem eu conheço de longa data e sei da sua competência, do ministro Gilson, aqui também falando do turismo e, ao mesmo tempo, do esporte acoplado, são ações que nós vemos com um único objetivo, atender as famílias vulneráveis do nosso estado. O governo falou sobre a agenda dele aqui em Goiás. Essa mesma imprensa, governador. Nós viemos fazer vistorias e algumas obras e entregar também o Fungetur, que é um recurso para ajuda ao trade nesse momento difícil de resgate, de retomada da economia, junto para geração de empregos, que o maior patrimônio, governador, de uma empresa turística é o seu capital humano. Porque não é fácil formar uma equipe. Esse governo tem trabalhado arduamente no Pronamp, no Fungetur e com várias outras ações para que os empregos sejam mantidos e a retomada seja plena. E o prefeito Rogério Cruz falou também aí dessa agenda de hoje à tarde, tem inauguração, viu gente? Às 12h45, no setor Buenavista 4. Estaremos inaugurando o nosso céu, o Centro Esportivo Unificado, no Buenavista, que é um centro maravilhoso, onde estaremos ali unificando trabalho social, trabalho esportivo, trabalho com as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, idosos. É um trabalho muito importante para a nossa cidade de Goiânia. Esse é o primeiro céu que estaremos inaugurando. Temos em seguida logo outro, que também será lá no Cerrado. Esse do Buenavista será logo mais à tarde. E eu tenho a certeza que junto com o Ministério, Ministério da Cidadania, Ministério do Turismo, que também temos o turismo nosso em Goiânia, com os nossos patrimônios históricos, que estivemos essa semana ainda falando sobre os nossos patrimônios históricos em Goiânia, junto com o governo do Estado. Temos a certeza que esta união, como já foi dito aqui, governo federal, governo estadual, governo municipal, traz somente benefícios para a população. Pois é, e o ministro do Turismo também vai entregar em Goiás um benefício de R$ 83 milhões para o Fugentur, para ajudar as pessoas da área do turismo, e um benefício de R$ 1,2 milhão através da Caixa Econômica Federal para empréstimos com juros mais em conta. O evento continua por aqui, Olores. E qualquer novidade, qualquer notícia boa para os goianos, eu volto a chamar.